Tempo aí, pra ver se volta realmente de Fininho, até porque as duas figuras do clube do Remo Fininho acabou, só não passou despercebido porque perdeu um gol cara a cara com o goleiro Perdido o Fininho, é verdade Perdido, né, porque também fugiu das características dele Fininho apareceu no time da turma jogando do meio pra frente E já o Thiago Marabá sempre com velocidade pelas laterais Agora começou a chover de vez, esse foi o Diogo Puget aqui na Rádio Cultura Analisando esse primeiro tempo, resultado considerado justo por esse repórter, pelo Diogo Puget E eu acredito que por você também, Antônio Paulo, eu não estou lhe enxergando, hein É, meu caro Salmo Zaire, tá difícil, tá difícil aqui em cima São 16 horas, mais 54 minutos em Cabernetá A chuva começa a cair aqui no Parque do Bacurau Aliás, que durante a manhã inteira, veio, foi, caiu Depois passou, e agora parece que ela vai desabar de vez E eu, eu digo uma coisa, viu Salmo Se cair uma chuva muito pesada, esse gramado do jeito que está aí Vou te contar, o futebol realmente não vai existir mais Porque tá muito pesado, né É verdade, o futebol vai embora e vai ficar mais aquela guerra, né Pela posse da bola, mais raça, mais vontade E mais força física, os jogadores com certeza muito mais cansados após a partida Vamos aguardar, a chuva continua fina Mas a galera já começa a se esconder Este repórter também já está atrás de algum lugar pra se esconder da chuva Se cair tudo isso, Antônio Paulo, a gente pode morrer afogado aqui, apê Não dê chance ao mosquito da dengue Ajude o pessoal da prefeitura a manter a cidade limpa Prefeitura Municipal de Belém, em toda parte Pra toda gente Meio de semana tem mais